E aí Então você começa... Opa! Directo! . . . . . . . . Celle-ci é bem engajada, e aí ela glia, atenção, galera, não é hoje hoje. Oh, não é hoje hoje? aqui, eu diriai. Wow! E aí, isso continua! Isso não vai começar, esse saloperi! Vive elétrica! E aí, tem um monte que está passando por lá. Você tem visto quando tem um apoi? Tem um apoi. Eu acho que é aqui. Então, existe um apoi, que é aqui, é um apoi. Eu vou falar isso... É um apoi com o pão, né? Não é para os péssos. Bem especial 1, como a gente lhe ama. Tchau.